E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho na área novamente pra mais um React. Se você gosta de React, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. E hoje a gente vai estar vendo aqui todas as evoluções de Kurosaki Ichigo, nosso menino Bleach. Nosso menino Bleach é muito bom. Eu sempre chamo ele de Bleach, tá ligado? Tipo, eu sei o nome dele que é Ichigo, mas nos vídeos eu sempre chamo ele de Bleach. Não sei porquê, mano. Não sei porquê. Louco. Mano, mas bora ver aqui, tá ligado? Todas as evoluções do Ichigo. Tô curioso, tô curioso, mano. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer como foi o grande desenvolvimento desde o início até o final do mangá. Graças a Deus. O crítico com os seus 15 anos, e agora? Com quantos anos será que ele tá? E será que ele está? Cara, essa imagem é fake, mano. É fake essa daí. É falsa. Então, comigo vocês a curtirem essa grande história do nosso grande Ichigo, Kurosaki. Aê, carai. Tamo aí, vamo. Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Obrigado, obrigado, obrigado. Se você tá chegando agora, já sabe, hein? Se inscreva pra não perder nada aí. Não, pior que eu tô inscrito. Eu nem assisto os vídeos do Bleach Brasil, eu tô inscrito. O vídeo de hoje a gente vai conhecer a história de como evoluiu, de certa forma, o nosso grande Ichigo. Boa. Chegou a nível de ser um rei espiritual. Como isso aconteceu? Por que que o nosso grande herói teve altos e baixos durante o mangá e o anime Bleach? Então, confere aí. Ah, e pra você que não me conhece, eu me chamo Descê. Você é Bleach Brasil, meu compadre. O meu canal é Bleach Brasil, o seu nome é Bleach Brasil. Na Shonen Jump, uma revista muito famosa lá no Japão, nasce o grande mangá do Bleach. Que seria o Big 3, né? Caralho, One Piece, Naruto e Bleach. Naruto e Bleach. Por que que era o Big 3? E falando pra você, agora que eu esqueci de dizer. Eu vou estar assistindo o Bleach lá no site roxo quinta-feira agora, meu parceiro. Então, me segue lá na Twitch, tá ligado? Leozinho React, o nome vai estar aparecendo aqui. Se não tá, também tá na descrição. Então, foda-se, tá ligado? Leozinho React, mano. Me segue lá, que eu vou estar assistindo o Bleach lá quinta-feira. Porque na época, eram os três mangás mais vendidos. E eram os mangás que mais eram procurados dentro do Japão. E, claro, o nosso grande Ichigo em destaque. Só em 2004 veio o anime, que fez tanto sucesso na TV Tóquio. Atingindo índices de audiência enorme. Por isso que o anime foi um anime tão longo dentro da TV Tóquio. Na verdade, pessoal, o Ichigo já era planejado muito antes do que o seu nascimento. já tinha sido planejado por um grande vilão da saga Bleach, conhecido como o Aizen. Aizen, ao ver pai do Ichigo, que era um Shinigami, mas a mãe do Ichigo, que era uma Quincy... Ei, cara, é porque ela tá pelada. Ela tá pelada ali, por quê, mano? Ele olhou e falou, opa, desses três aí vai surgir um ser que vai transceder... Três? O pai do Ichigo, que era um Shinigami, mais a mãe do Ichigo, que era uma Quincy, e mais uma experiência que ele tinha feito... Ah, experiência. Ele olhou e falou, opa, desses três aí vai surgir um ser que vai transceder poderes de Hollands e Shinigami. E realmente, pessoal, o Ichigo, com os seus 15 anos... É um plano do Aizen fazer o Ito, nem cuda e fuder. Mas ele, pensando que seu pai, como trabalhava numa clínica e ele morava nessa clínica, ele poderia ver os mortos, pois muitas pessoas morriam ali na clínica Kurosaki. É uma boa ideia, boa pensamento. Ele nem pensava pela sua cabeça que ele era filho de um poderoso Shinigami, capitão da décima divisão, Isshin Shiba. Caralho, da décima... O Ito conhece a Rukia, uma Shinigami. É a primeira vez que ele conhece uma Shinigami. E aí, pessoal, ele descobre o seu poder Shinigami. Como? A Rukia passa os seus poderes Shinigami pra ele salvar a sua família. Não, se for assim, porque as irmãs do Ichigo não têm poder, mano. Ah, porque o Ichigo é um experimento. Não, mas foda-se, ela é só um filho do Shinigami, é pra eles terem poder também, foda-se. Kurosaki Ichigo! Nesse exato momento, nós temos a primeira grande voz do Ito, que é a sua Asaoshi. Ainda não é uma Zanpactu, porque ele não conhece o nome da sua Zanpactu. Então, o Ito durante esse período tem que fazer trabalhos de Shinigami no lugar da Rukia, pois a Rukia não tem mais os seus poderes Shinigami. Só que aí, ele encontra um cara que se chama Urahara. Esse cara é super, hiper misterioso. Esse cara é bom. No começo ao fim do mangá. Esse mangá que é bom. Até recentemente, veio um vídeo aqui no canal, falando que talvez ele seja o grande futuro vilão da saga B. Rapaz, vilão. Seria bem interessante. Eu acho que não. O Ito descobre com ele a sua Shikai e também a sua Zanpactu, que se chama Zangetsu. Só que nesse treinamento, o Ito libera o poder selado pelo Ichin, que era o seu Holon interior. Por isso que no final do treinamento com o Urahara, aquela máscara quebra no Ichigo. Como a Rukia cometeu um grande pecado, passando poderes Shinigamis para um humano que é extremamente proibido dentro da Soul Society, ela vai ser julgada... Não, todas as vezes eu falo só um dublito, tá contando a história mesmo, né, mano? É a história mesmo. O Antigo, jamais vai deixar que isso aconteça, vai até a Soul Society e dá de cara com o Capitão. E tem uma técnica chamada Bankai. Mas aí o Uruichi faz um grande treinamento e o Ichigo descobre a sua Bankai, que é Tenza Zangetsu. E aí nós temos mais uma grande evolução do Ichigo. Mano. Pra mim, na minha opinião, essa temporada aqui, tá ligado? É uma encheção linguiça. Tipo, é boa pra caralho, é boa pra caralho. Mas tipo, o Ichigo ganhando dos Capitão, mano. Não tem lógica, tá ligado? Não tem lógica nenhuma. Porque tipo, depois disso aqui, é a dos Bounties. Ele ganhou do... Ó, vamos lá. Ele ganhou do Zara que Kenpachi. Ele perdeu pro maluqueiro tenente da divisão do Kenpachi antes do Kenpachi entrar. Tá ligado? O Ichigo toma um pau pro Bounty lá, que era Shinigami, mano. Eu tô ligado que é filha, filha. Mas tipo, não cola, tá ligado? O Ichigo no começo do anime vai ser os caras que são mais foda, praticamente. Nesse momento, o Ichigo já tá ao nível de um Capitão. Extremamente poderoso, como o próprio Ukitake diz, falando que a sua Reatsu já está ao nível de um Capitão. Durante a luta contra o Byakuya começa a aparecer um poder que ainda é mais poderoso, só que incontrolável, que é o seu poder, Holon. E o Ichigo não entende como aquele poder está dentro dele. Sempre quando o Ichigo... Não, isso aí eu não tô ligado agora, não. Daí pra frente eu não vi mais nada, filho. Daí pra frente eu não vi mais nada. O poder Holon aparece e salva o Ichigo, de certa maneira. Ah, isso aí, eu ainda vi. Eu queria ver ele lutando, mano. O Ichigo não deixa... O Ichigo não conhece Hirako, que usa uma espécie de máscara Holon, e fala assim, cara, eu quero aprender a usar as máscaras igual vocês usam, não é porque eu tenho um Holon interior, só que eu não consigo controlar. Será que vocês podem me ajudar? Hirako leva o Ichigo até um treinamento junto com o Visor, que usam máscaras Holon, e de certa forma, todo aquele poder Holon que está dentro do Ichigo vem para a sua máscara. E ele consegue controlar aquele poder, nem que seja por um breve tempo. Assim que ele treina mais, mais tempo ele consegue usar a sua máscara Holon. Ali, o Ichigo já começa a transceder poderes de Holon e Shinigami. Porque, na hora do seu poder Shinigami, ele está usando um poder Holon misturado com o seu poder Shinigami. Então, mostra assim... E, mano, na frente ele vai usar o do Quincy. O maluco é tudo na porra do anem. E aí, nós temos mais uma grande evolução do Ichigo. É da hora essa transformação, tá ali? Ele passa a mão na cara e tem uma máscara. Durante o grande período que o Ichigo passou a dominar a sua máscara Holon, algumas vezes ele perdia o seu controle, como foi contra o Unkyoha, onde a gente teve a forma Holon completa do Ichigo. E ele se transformou num vasto Lord poderosíssimo. Ah, essa é foda, mano. Conforme o Ichigo ia usando sua máscara Holon, ela ficava diferente e também mais pesada. Mas muitas perguntas ficavam no ar. Mas como o Ichigo, tão poderoso, tem um Holon poderosíssimo dentro dele... Ah, é, é da do Aizen. E muitas dessas coisas vai ser respondida no último arco do Bleach. Mas antes da gente chegar no último arco do Bleach, não é do Aizen, não? É uma grande evolução. Tinha que a experiência com as inferno, ele era essa. Eu não digo até porque é uma grande evolução. Foi tipo, o pai... Porque ela faz parte de uma técnica da família Shiba. Era um Shinigami. Minha mãe, um Quincy, ele junto, dava isso aí. E se for usada, vai perder os seus poderes Shinigamis. E é isso que o Ichin ensina para o Ichigo. Até que o Ichigo usa essa técnica. Mas é uma técnica que tem um grande, digamos, um grande preço. Que é a última Ketsuga Tenshou. Realmente essa é uma das melhores transformações que o Ichigo tem dentro do anime e no mangá. Só que aí o Ichigo faz o quê? Um reinício. E começa tudo de novo porque ele perdeu os seus poderes quando ele usa essa grande técnica. E perde, mano! Após isso, o Ichigo vira um humano normal e não consegue ver nem mais alma. Mano! Carai! Aquilo que ele tinha quando ele tinha os seus 15 anos, agora com 17 anos na saga Fullbringer, ele não conseguia ver nem sequer almas. Rolam nada! Carai! Ele perdeu tudo o que ele tinha no seu poder Shinigami. Até conhecer um cara chamado Ginjo Kugo, que consegue dominar um poder chamado Fullbringer. E ele explica para o Ichigo... Eu já ouvi esse nome! Todo ser que nasce de uma mãe atacado por um Rolam, pode despertar esse poder Fullbringer. E o Ichigo aprende a usar esse Fullbringer. Só que a Soul Society... Como era aquela roupa ali que ele estava usando? Eu queria ver! Uma grande dívida com o Ichigo por ter salvado a Soul Society do Aizen. Então toda a Soul Society, até o comandante das três divisões, cede poder novamente para o Ichigo através de uma Asaoshi que a Rukia coloca no peito do Ichigo e ali ele desperta. Mais uma vez, todo aquele poder Shinigami que um dia ele teve volta para ele. Mas com uma nova evolução, junto com o seu Fullbringer. Então nós começamos a grande e última guerra que tem somente no mangá... A das almas? ...Quinshis vs Shinigamis. E no início dessa saga, o Ichigo acaba lutando contra o Rei Quinshi e quebram a sua Bankai. E quem luta com o Rei Quinshi é o... Ah é, o protagonista, tá certo. Caralho, o bicho é bruto. Quando ele quebra a sua Bankai, ele vai até a Divisão Zero para recuperar novamente a sua Bankai. Lá ele descobre um cara chamado Nimaya, forjador de Zanpactu. E ele fala assim, ó... Ichigo, essa sua Zanpactu aqui não é uma Zanpactu com poder Shinigami? É uma Zanpactu que tem a alma de um Quinshi. E aí o Ichigo descobre que a sua mãe era Quinshi, seu pai Shinigami. E aquele poder Holon que estava dentro dele era a sua verdadeira Zanpactu. Com isso, Nimaya forja duas espadas. Um com o poder Shinigami para o seu filho, e o outro com o poder Quinshi. E aí nós temos mais uma grande evolução do Ichigo. Duas espadas, mano. Traga-a, é a sua Zanpactu. A água está aqui. A toda a Cidade vai se desligar, é o que você está dizendo? Você vai ver, Ichigo. Mano. Nada roubado, mano. Nada roubado. Nada, nada, nada. Mas não fica por aí, pessoal. Nessa grande evolução final, o Ichigo consegue usar o seu poder Holon numa transformação que o próprio Ichigo diz que ela não está ainda completa. Caralho. Ela está pela metade. Mas ele conseguiu chegar naquela evolução graças ao poder Quinshi da sua espada e o poder Holon Shinigami da sua outra espada. Ele consegue, então, atingir níveis de poderes que transcedem qualquer Shinigami existente dentro da Soul Society. Tá bem, filho? Queria o quê? O maluco vira tudo? Caralho, o maluco ficou todo branco. Caralho. Daí temos a grande Bankai do Ichigo, que não foi mostrado, infelizmente, no mangá, pois o Rei quebra a sua Bankai. E era, talvez, a última evolução do Ichigo. A gente gostaria de ver essa Bankai e, infelizmente, não teve. Durante essa grande luta, o Rei Quinshi retira os seus poderes. No mangá, ficou meio em off se o Ichigo realmente tinha ou não os seus poderes, mas na novel do Isagishu Rei, o próprio Kyoraku diz que o Ichigo, o Zaraki e o Aizen são os três Shinigamis mais poderosos de todo o universo. Caralho. E não é só isso, pessoal. Dentro da novel do Isagishu Rei, todos os Shinigamis chamam o Ichigo do grande herói de guerra. A Guerra dos Mil Anos, o Ichigo se torna herói dentro dessa guerra por matar o Rei Quinshi. Caralho, eu quero esse no aninho, mano. Eu quero esse no aninho e muito. O Ichigo tinha 17, ele vai para 27 anos, isso no ano de 2016, no final de seu mangá, em agosto. A menina lá, quem é isso não? E ele tem um filho que se chama Kazui Konsaki e casa com a Orihime. Durante esse período, antes deles casarem, o Ichigo fez literatura inglesa, se formou em literatura inglesa. O Kubo não explicou muito bem, mas segundo ele, a Orihime também fez faculdade junto com o Ichigo. Se formaram junto e ali fizeram um laço, um grande laço de amor e tiveram o Kazui Konsaki. Hoje, pessoal, se o Ichigo estivesse fazendo aniversário hoje, ele teria 30 anos. Caralho, que da hora, mano. Seria legal, né? Ver o nosso Ichigo aí tão maduro assim, paisão aí do Kazui. Blitz? Tipo Deng? É isso? Seria bem interessante com o retorno do mangá ou talvez do anime. Tipo Deng não, né? Denet Generation? Provavelmente focado aí no seu filho, Kazui Konsaki. E só lembrando pra vocês que nós temos um grande mistério com o filho do Ichigo. Quando estava aparecendo o poder do Rei Quincy e daí o Kazui Konsaki coloca o dedo lá no buraquinho onde tem o poder do Rei. E ele some na Soul Society e também no mundo humano. De certa forma, eu acho que aquele poder foi para dentro do Kazui Konsaki. E teremos talvez um grande mistério que o Kumo possa nos revelar no nenhum futuro próximo com uma nova geração do Bleach. Seria legal. Sim. Interessante ver novamente essa grande aventura desse grande universo chamado Bleach. Caralho. Mas pessoal, gostou da timeline, digamos assim, do nosso grande Bleach? Da hora, mano. Da hora, da hora demais. Até agora os seus 30 anos de idade foi, sem dúvida nenhuma, uma grande história pra se contar. Gostou? Deixa aquele like e compartilha aí. Ah, e tem o meu Instagram pra vocês me seguirem, verem lá todas e qualquer informação que eu tiver sobre o Bleach. Sempre estou trazendo em tempo real lá no meu Instagram. Pra também deixar sugestões de vídeos lá também. Conto muito com vocês. Não deixem de me seguir lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado por que assistiu. Não percam os próximos vídeos. Assim que tiver mais conteúdo do nosso... É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Chegando no final da nove, eu agora vou trazer um vídeo falando aqui pra vocês. Muito obrigado e... Bancai, galera. Mano, ó. Gostei. Gostei, tá ligado? Trouxe muitas informações boas pra caralho. Cara, tô todo assanhado. Não acordei no instante. Eu gravo tudo quando eu acordo, mano. Então deixa aí nos comentários o vídeo que você quer que eu veja, mano. Ó. Tá minha touca. Ó, deixa eu falar por... Falar pra vocês. Tudo, tudo, tá? Tá, tudo, tá? Tudo, ó. Gostei pra caralho, tá ligado? Da timeline, digamos assim que ele falou aqui, do Bleach. Achei foda pra porra. Não tava ligado, não. Que ele perdeu o poder, não. Depois da luta contra... Contra... Como é o nome do menino? Do Aizen. Eu não sabia que ele perdia, não. E eu achava que depois dos Bounce, ele já ia... Ele já ia... A gente ia ser direta a dos Spaz, mas não. Pelo menos depois dos Bounce, dos Filhos dos Bounce, ele vai treinar pra controlar a máscara, né? E tipo, eu vou assistir isso. Eu vou assistir a partir daí. Então se você quer assistir comigo, me segue lá na Twitch. O nome vai tá aparecendo aqui. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do reactzinho. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Falou, falou. Beijo na boca, safada. Tchau.